E aí galera desenhista, beleza? Aqui quem fala é o Denilson e neste vídeo a pessoa estaria ensinando a vocês a desenhar o Miles Morales e desenhar a Spider-Gwen juntos. Sabe aquela cena do trailer, pessoal? Que eles estão juntos, encostados um no outro, assim? Então, é o que vocês irão aprender neste vídeo, um passo a passo. Então, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal pra não estar perdendo conteúdo como este, de lifehacks, desenhar personagens de filmes ou dos quadrinhos. Então, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, pessoal, pra estar me motivando também, porque só assim eu sei se vocês gostam desse tipo de conteúdo, desenhando animações ou desenhando personagens de anime. E se você tiver alguma ideia, comenta aí nos comentários que eu vou estar trazendo aqui no canal. Pode até demorar um pouco, porque às vezes alguém me manda ideia lá no Instagram e às vezes é muita gente. São mil pessoas, graças a Deus, mil pessoas. Que Deus abençoe todos vocês aqui no YouTube e no Instagram. Então, sem mais delongas, pessoal, bora pro vídeo! Quem pediu para fazer esse desenho, pessoal, foi a Raimunda, para desenhar a Gwen e o Maios Morales juntos. Então, galera, se você quiser que eu faça algum desenho aqui, é só comentar nos comentários algum personagem. Não precisa ser só Homem-Aranha ou só animação ou só filmes. Pode ser de HQ, pode ser qualquer coisa que eu vou estar trazendo aqui. Então, galera, eu vou estar deixando aí vocês com o vídeo, o passo a passo. E também comentem se vocês gostariam que eu começasse a falar nos vídeos, quando eu estou esboçando, dando dica para vocês. Ou se vocês gostam desse jeito, o vídeo de esboço, o passo a passo. E depois eu trago um vídeo de dica, só que pintando. O que vocês acham? Comentem aí, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Porque eu quero trazer um conteúdo de qualidade para vocês, pessoal. Então, galera, eu vou estar deixando o vídeo aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.